O segundo jogo do Pato na competição foi contra o Raus e Via Motos, o time do Mato Grosso. O Pato atacou desde o início, o time querendo mais uma vitória para assumir a liderança do grupo. O experiente goleiro Careca trabalhou muito na primeira etapa, mas quando o Pato teve um pênalti a seu favor, Malinha bateu no canto para fazer 1x0 o Pato. Depois, Duduzinho, toque preciso para Tom chegar antes do marcador e alotar o segundo do Pato, 2x0. O Raus teve a chance neste tiro livre, esquerdinha bateu, mas parou em Johnny. No segundo tempo, o Pato começou perdendo o gol com Joy, grande oportunidade. O Pato seguia melhor, mas o placar sem alteração. Até que Eder, como goleiro linha, foi para o ataque e ela sobrou para Johnny, mandar de longe. 3x0 o Pato no minuto final. E ainda deu tempo para mais um. Depois da falta, Neguinho, Joe e gol de Zé Marques. Fechando o jogo, empata o Futsal 4, Raus e Motos 0. O time do Mato Grosso praticamente eliminado. Já o Pato assumiu a liderança do grupo com 6 pontos. O Pato fica a uma vitória de garantir a vaga na semifinal da Taça Brasil.